Oi pessoal, boa tarde, vou fazer meu almocinho, minha mãezinha já tá com fome e hoje pessoal vou mostrar pra vocês como eu faço linguiça assada na frigideira, mas primeiro eu vou fazer meu arrozinho pessoal, hoje eu tô gravando viu gente, vocês tão me vendo gente? Ontem pessoal eu fiquei gravando até umas 9, 10 horas da noite e por isso vou fazer uma coisa bem simples pro almoço, fazer, minha mãe gosta de linguiça gente, apesar da idade, mas ela gosta, ela gosta muito de linguiça e eu vou fazer, vou mostrar pra vocês como eu faço a linguiça na frigideira mas primeiro eu vou fazer meu arrozinho, nossa caiu tudo aqui gente, pessoal eu quero pedir pra vocês deixarem like, passar no meu canal, se inscrevam gente, reforço meu canal, eu preciso de vocês ó pessoal, vou fazer um arrozinho, feijão eu já tenho pronto, só dá uma esquentadinha, depois vou fazer uma saladinha de alface e vai ser o nosso almocinho hoje ó pessoal, aqui eu tenho uma xícara e meia de arroz, só eu e minha mãe, bom mas vai vir uma colega minha, hoje vem uma colega minha almoçar comigo também mas ela gosta também de linguiça, viu gente ó pessoal, eu lavo o arroz, tem gente que não lava, mas eu lavo, eu gosto de lavar eu não sei se o certo é lavar ou não lavar, fica a pergunta, quem puder me responde lá nos comentários quem soubesse o certo é lavar ou não lavar, me responde por favor gente pessoal eu quero pedir pra vocês receitinhas mandem umas receitinhas pra mim tá fazendo pra mim tá mostrando no meu canal fazer um arrozinho fresquinho minha mamãe gosta minha mãe quer fazer arroz também, né gente vocês tão me vendo, gente hoje eu tô usando o meu tripé de pet meu tripé que eu fiz de pet garrafa pet vocês tão me vendo, né pessoal, aqui tá um calor aqui no interior de São Paulo, Francisco Monato, que é onde eu moro tá um calor, gente, insuportável ontem choveu um pouquinho mas não foi o suficiente pra acabar o calor bom gente, enquanto o arroz cozinha pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês como eu faço linguiça na frigideira frita na frigideira pessoal, agora vocês não vão ver meu rosto mas não tem problema, né vocês vão ver minha mão só, tá vou pegar linguiça na janadeira não é nessa, gente, é na outra ó pessoal, meio que ele de linguiça mas só eu e minha mãe não precisa muita coisa um pouquinho mais de meio quilo, gente ó, como vocês podem ver linguiça aurora uma delícia, gente minha mãe gosta, eu também gosto, gente depois eu vou mostrar pra vocês como fica ó pessoal como sempre eu uso essa frigideira e hoje eu não vou colocar óleo não precisa, gente porque automaticamente a linguiça já tem já tem gordura dentro, né então não precisa colocar óleo pessoal, ó o segredo tá aqui agora vocês não vão me ver agora cortar ó pessoal eu tiro toda essa pele eu não gosto de linguiça com essa pele eu tiro toda a pele aí pessoal, ó eu faço assim quem não quiser fazer isso com a mão pode pegar qualquer coisa do tipo ó gente, assim, ó amassa bem ó pessoal amassa bem ó e assim eu levo na frigideira pra fritar então pessoal comecei mostrando pra vocês o processo de como eu faço pra assar a linguiça na frigideira já mostrei pra vocês como eu tiro a pele fiz uma aqui ó pessoal eu acho bem mais prático assim com a mão, tá ó amassa bem ela ela vai ficar assim depois disso, gente olha coloca na frigideira ó pessoal olha como que ela fica não precisa colocar óleo vocês estão me vendo, gente olha pessoal ó tá assando ainda não tá pronta ela tem que ficar assim pessoal ó assim quanto mais amassadinha melhor pra assar e aí pessoal voltei pra mostrar pra vocês como ficou a linguiça assada na frigideira gente, olha vou mostrar pra vocês olha o meu prato de hoje ó pessoal vocês estão conseguindo ver olha linguiça e batata frita olha como fica eu acho que fica até mais saudável tirando a pelinha pra assar na frigideira sem óleo ó gente esse vai ser o nosso almoço agora eu vou preparar a mesa pra nós almoçar espero que vocês façam na casa de vocês espero que vocês gostem e até a próxima receita